Carolina Dickman faz passeio de barco só de biquíni e corpo trincado rouba a cena. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Carolina Dickman deu um show de beleza e sensualidade em novas fotos compartilhadas em suas redes sociais. Nas imagens, a loira surgiu curtindo em alto mar um passeio de barco e roubou a cena com um biquíni minúsculo, exibindo seu corpão sarado. Ao verem as belas imagens, seus fãs não resistiram e a encheram de elogios. A Carol é muito gata, sem condições. Elogiou uma seguidora. Que mulher gostosa, diz para o outro fã. Essa é a mulher dos meus sonhos, confessou um terceiro admirador. Um abraço e até a próxima!